Olá, meu nome é Ingrid, eu sou diretora adjunta do Sindicato dos Médicos e residente de ginecologia e obstetrícia. No mês de março, o CIMESP está tratando de uma série de temas sobre gênero na medicina. Já sabemos que existe um movimento de feminização da medicina. Segundo a pesquisa demografia médica, nós mulheres já somos 46% dos médicos e já mais de 50% dos egressos das faculdades de medicina. Esse movimento vem acompanhado de uma série de mudanças no trabalho médico. Se antes nossa perspectiva era de sermos profissionais liberais, com um certo poder de barganha do valor do nosso trabalho junto ao paciente, hoje a situação já é bem diferente. Nós já somos, em sua grande maioria, trabalhadores assalariados, seja no sistema público ou no privado. É muito raro um médico viver só de seu consultório particular e cada vez mais comum médicos com diversos vínculos, seja via CLT, CNPJ, concurso público ou vínculos informais. E são esses os empregadores que irão definir o valor do nosso trabalho no mercado. Essa é a proletarização do trabalho médico. Muitas dessas formas de contratação não reconhecem os direitos trabalhistas e nos submetem a jornadas cada vez mais extensas, tem descanso remunerado, sem horas extras pagas e muitos outros direitos. Para as mulheres, a proletarização do trabalho sem direitos trabalhistas é particularmente perversa, pois não reconhece direitos como a licença maternidade e a reajunada da mulher com o trabalho reprodutivo, nos cuidados com o lar e os familiares. Logo, se essa mulher necessita se afastar do trabalho devido ao pós-parto ou para cuidar de um filho, de um dependente, ela precisa perder seu meio de sustento. Isso muitas vezes também a deixa aquém de colegas médicos homens na progressão da carreira ou na disputa de cargos de destaque no ambiente de trabalho. Nós do CIMESP estamos em lutas constantes pelos direitos trabalhistas, em especial os direitos da mulher médica, exigindo em todas as nossas convenções coletivas a igualdade salarial, a licença maternidade e a regularização da informalidade. Durante o ano iremos aprofundar esse debate e queremos convidar você a construir isso com a gente e participar dessa luta. Venha para o CIMESP, sindicalize-se!